Parararara, piriri para a região Parararara, piriri para a parará Tem força bonita pra cantar só pra você Vem correndo, vem ver Tem gata delícia pra cantar só pra você Vem correndo, vem ver Olha, eu quero tanto é te convidar Pra você vir me ver, pra você vir me amar Tô te esperando, vem me filmar, amor Eu estou aqui, quero me divertir Vou levantar as mãos, tirar os pés do jão Quero prazer, juntinho Joga a mãozinha pra cima Vem ver a garota sarada Vem ver Tiquitão, tiquitão, tiquitão Tiquitão, tiquitão, tiquitão Vem ver a garota sarada Vem ver Tiquitão, tiquitão, tiquitão Tiquitão, tiquitão Vai! Parararara, parararara Piririri para a parará Parararara, parararara Parararara, piririri para a parará Vem moça bonita Pra cantar só pra você Vem correndo, vem ver Vem gata delícia Pra cantar só pra você Vem correndo, vem ver Olha, eu quero tanto a te convidar Pra você vir me ver Tô te esperando Vem me filmar, amor Eu estou aqui, quero me divertir Vou levantar as mãos, tirar os pés do jão Quero prazer Quem tem Deus no coração Joga a mãozinha e bate na palma Vai! Vem ver a garota sarada Vem ver Tiquitão, tiquitão, tiquitão Tiquitão, tiquitão Vem ver a garota sarada Vem ver Tiquitão, tiquitão, tiquitão Tiquitão, tiquitão Vem ver a garota sarada Vem ver Tiquitão, tiquitão, tiquitão Tiquitão, tiquitão Mas vem ver a garota sarada Vem ver Tiquitão, tiquitão Tiquitão, tiquitão Vem ver a garota sarada Vem ver Tiquitão, tiquitão, tiquitão Tiquidão, tiquidão, tiquidão Tiquidão, tiquidão, tiquidão Cadê o gritinho das minhas mulheres?